Policiais militares gravados numa sessão de espancamento a um jovem na dona Norte de São Paulo. Um outro policial arrasta o jovem pela blusa e sobe por ele pelas escadas de uma biela. A sessão de espancamento continua. Eu quero ser pela espalha do meu neto. Estão falando que o meu neto é bandido. Então o ser humano da favela, tudo é bandido. Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Minha cara autoridade Eu já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Pois moro na favela Sou muito desrespeitado A tristeza e a alegria que Caminham lado a lado Eu faço uma oração Para uma santa Protetora Mas sou interrompido A tiros de metralhadora Enquanto os ricos Moram Maravilhado A grande pela O pobre é humilhado Escolachado Na favela Já não aguento mais Essa onda de violência Só peço a autoridade Um pouco mais de competência Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar Eu só quero é ser feliz Ele sonha na direta Com a liberdade Ele sonha em um dia Voltar pra rua Longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom E o que vem é só tempo ruim No esporte, no bop Sou um futebol, no hockey Sonhando com a medalha O seu lugar ao sol Porém, fazer o que? Malucos do dor 500 anos de Brasil E o Brasil a quem nada mudou Eu vou abrir em seu lugar Reci o paraíso E eu conheço o inferno E Jesus de calça verde E o diabo vestido de terra Jesus de calça verde E o diabo vestido de terra Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Isso é reflexo E a nossa atualidade Esse é o verdadeiro da realidade E ter a consciência Que um pobre tem seu lugar E aqui uma notícia já de São Paulo Porque um vendedor ambulante Uns três anos, gente Foi baleado e morto Depois de uma abordagem policial Em uma comunidade da Zona Oeste de São Paulo É muito louco olhar as pessoas A atitude do mal Influência, triloria boa Morrer à toa Que mais? Matar à toa Que mais? Empresa boa Sonhando com uma puta boa Sonhando com uma puta boa Tchau, tchau 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 Será estulta a consciência viver entre o sonho e a merda da sobrevivência? Tchau